O projeto que institui a Comissão de Transição Republicana, que estabelece diretrizes para a transição democrática da equipe de governo municipal, da autoria do vereador Laurindo César, foi aprovado em primeira votação na sessão ordinária de segunda-feira. A proposição, segundo o vereador, faculta ao prefeito eleito, mas não impulsado, o direito de instituir uma comissão de transição sem ônus para o município, composta no mínimo por três membros de sua livre escolha, em plenos poderes para representá-lo. Objetivo, segundo Laurindo, é enterar-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública municipal, ainda preparar os atos de iniciativa do novo prefeito a serem adotados, editados e executados imediatamente após a posse, e obter informação sobre a real situação financeira do município. A troca de governo federal já está em vigor à comissão de transição republicana, e também nós estendendo esta lei ao município, para que o município, novo prefeito eleito, mas não impulsado, possa constituir uma comissão sem nenhuma despesa para o município, no orçamento, nada, para que se entegre, veja o que está em andamento e as decisões que deverão ser tomadas logo no início do novo mandato, para que bons projetos, convênios com o governo estadual, governo federal, instituições, não sofram atraso, não sofram descontinuidade pela simples troca de comando no executivo municipal, que é um direito constitucional, cada quatro anos a eleição para prefeito, e obviamente que há troca de mandatário. Então, esta comissão visa somente para que o município continue sempre com seu desenvolvimento, e que a população não sofra, às vezes, pelo atraso da troca de governo, algum benefício que ela esteve, estava mantendo, principalmente na área da saúde pública.